Esse aqui é o Blocks Fruits, mas será que a gente realmente sabe sobre tudo que existe ou tem nele? E seguindo essa lógica, eu joguei aqui no meu navegador quizzes, questões, desafios, pra ver se realmente eu conheço sobre os segredos obscuros, ou se eu conheço pelo menos o básico do Blocks Fruits. E bom, vamos ver se eu realmente tenho aquele conhecimento e vamos fazer isso junto comigo, então vamos lá. Você realmente conhece o Blocks Fruits? Muito fácil, então vamos ver. Ó, você pode entrar no Second Sea em qual e em qual você sai dele? Tá, ele tá falando do segundo mar. 700, 1400, 700 até o 1425, 700 até o 1500 ou 700 até o 1525? Cara, eu sei que 1425 e 1400 não é. O TID, se eu não me engano, o TID é 1400... Eu acho, mano, sabe o que é o pior? Que eu tô em dúvida entre 1500 e 1525. Velho, eu vou chutar no 1525. Eu errei. Mano, não, isso aí é pegadinha. Não é tão fácil assim, não. Pô, faz tempo que eu não vou ir do segundo mundo aí, meu Deus do céu. Tá. Como se obtém acesso à sala do Flamingo? Dando uma fruta que vale mais de 500 mil para o Trevor, dando uma fruta que vale mais de um milhão para o Trevor ou dando um milhão de dinheiro para o Trevor? Não, esse daqui é o manjo, né, mano? Um milhão tem que dar uma frutinha que vale mais de um milhão para o Trevor. Vamos lá. Até agora tava fácil, né? Não, eu errei a questão do segundo mundo. Agora dificulta. Quantas ilhas tem no Second Sea? Vamos lá. A gente tem a Senrosa, que é aquela ilha principal. A ilha do Brock. Vamos ir pra cá. A ilha do Brock. Aí a gente pega lá em cima, tem a ICDM. Aí a gente tem o pit do... Do... Ai. O pit do Barba Negra. Aí do pit do Barba Negra a gente tem aquela ilha de gelo. Aí a gente tem Green Zone. A gente também tem a ilha do Tite. A gente tem a ilha do Zumbi. O barco, não sei se conta como ilha. E a gente tem a ilha, aquela que fica do lado. Eu vou chutar 10. 9 ilhas. Ué, mas tem aquela ilhinha pequenininha. Acho que você não contou. A não ser que, tipo... Mano, mas é ilha também. Ou o barco não é contado como ilha. É. Aí foi um pouco de vacilo, né? Mas enfim. Agora vem o Tertia. Que... Qual level você vai para a ilha de Zou? Para o par. O level exato. Ilha de Zou? Rapaz, o que é ilha de Zou? Ilha de Zou é a ilha ali do... É a tartaruga? Eu acho que é. A tartaruga... Eu acho que é 1750. Meu Deus do céu, mano. Eu não conheço nada do Blox Frits. Qual level máximo do update 14? Do update 14? 1525. Isso daí eu sei. Qual update do level máximo do... 2000. Isso daqui eu sou próprio. Porque, mano, foi quando lançou o segundo C. Pode ser, tipo assim, controversas. Porque o jogo acabou de atualizar, né? Quais são as frutas mais caras do Blox Frits? Ah, a gente sabe que a Dragoa é a Contro. Mas na verdade, era para ser o Leopardo e a Dragoa. Porque isso aqui está... Que? Que? Está errado aquilo ali. As frutas mais caras do Dracoa é a Contro. Dragoa. É. Eu acho que o cara errou. As espadas Shizui, Wando e Sadi são vendidas pelo Legendary Thriller. Ela spawna em certo tempo. Qual é esse tempo? Entre 2 a 4... Mano, é a cara a 4 horas que spawna. Não, está errado isso aqui. Quais os itens necessários para invocar o Ripinda? O Fish e os 3 Aquiles lendários. Ok. Uai. Mano, esse quiz aqui estava errado. Não, 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 não. Quero saber o próximo. Então, vamos lá. Quiz Hard do Blox Frits. Esse aqui eu quero ver. Vamos lá. O que serve para abrir a porta do Flamingo? String, Bomb, Magma ou Barrier? String. String é mais de 1 milhão. Qual level necessário para entrar e sair do Second Sea? Ah, esse daqui a gente já viu, né? Não, pera. Entrar e sair, 700 a 1.500. Pô, esse daqui está mais fácil. O Funk era hard. Quantos fragmentos são necessários para apagar a raid do Lau? Mil. Esse daqui, papai, não erra, não. Quantos fragmentos são necessários para despertar 4 ataques da fruta? Vamos lá. O primeiro é 500. Aí depois é 2 mil. Não, é 1.500. Eu acho. Eu acho que é 5 mil. É, eu estava entre 2 e 4. Mas olha, é 500, 1.500, 2 mil. Não. 500, 1.000, 1.500. Não, mano. É 5, não é? Tá bom. Qual é necessário para apagar uma raid? 1.100. Isso aqui é o necessário. Ah, querido, você acertou quase o céu. Veram? Esse daqui que era para ser hard foi fácil. Eu não entendi. Eu quero ir para o próximo. Ó, esse daqui é um Chris Bloxfruits. Vamos lá. Qual é o level máximo? É, não dá para saber de qual update. Então eu vou colocar 2 e 300. Quem criou Bloxfruits? Vixe. David Bass... Hashtstrike. Esse aqui eu não conheço. Desculpa. Qual é a fruta que dá mais dano? Magma Despertada, Dog, Dragon e Buda. Vou colocar Magma Despertada porque essa daqui, mano, você tá ligado. Katakuri fica onde? Terceiro Sia. Quem não sabe, mano, não sei aonde você tá, viu? Como faz para invocar o Ripindra com o Cálice. Bônus difícil. Aonde tem mais lugar de troca? Ó, no terceiro Sia tem 1, 2... Cara, é no segundo. Tem 1, 2, 3, 4. Oxê. Eu tô... Ai, aqui tem uns... Não sei. Agora eu tô na dúvida. Tá bom, né? Tá bom. Tô vendo que o papai aqui tá mal. Vamos lá. Pergunta sobre Bloxfruits. Tá fácil e difícil. Tá fácil e difícil. Se ele falou, então vamos embora. Vamos lá. Ah, que legal. Qual a fruta dá mais dano no jogo atualmente? Do update 17.2. Magma, Fênix, Dra... Mano, eu acho que é a magma. Ainda continua sendo a magma. Dá em cima. Qual é a melhor fruta para farmar? Fênix, Maga, Buda... Buda, né? Com certeza. Qual é a melhor fruta para farmar... É... No... Olha, pera. Ah, essa daqui... Esse que fez aqui é fã do canal, mano. É a Light. Por que que é a Light, mano? Quem viu os vídeos sabe aí. Quero ver comentando. Qual é o estilo de luta para a Buda V2? Se ele falou do update 17.2... Então, provavelmente, a gente vai falar do Super Human. Porque ele é o estilo de luta mais rápido pra você acabar utilizando. Qual é o dono do Magma V2? Cara, eu sei que não é 38 mil, nem 40. Eu fiz um... Mais ou menos um teste com a String. A String tava dando 18. Eu vou chutar que é 20. Eu nunca fiz o teste, então eu vou chutar... Caramba! 38 mil de dano dá pra dar com a Magma? Eita, poxa! O negócio tá doido, velho. Tá, beleza. Não, esse daí eu aceito aceitar. Qual é a melhor fruta para fazer combos atualmente? Shadow. Shadow é God. Shadow é boa. Mano, o combinho da xerda é da hora. Qual é a segunda fruta que mais dá dano no jogo? Cara, Dragon Venom. Dragon Venom. Dragon Venom. Vou chutar Venom. Nossa, chutei bem. Caramba, a Dragon caiu bastante, hein? Em que ano foi criado? 2018. Não, foi criado em 2019. Caramba! Tá, essa eu vacilei um pouquinho. Tá bom. 6 de 8 tá bom. Tá bom, tá bom. Primeiro, vamos lá. Vamos nesse aqui. Qual dessas frutas não é Loguia? Pô, esse daqui é sacanagem. A Dragon não é Loguia, daqui é o papai manja. Qual é o erro máximo no update? 17.2. 2.300. Quanto custa o super-humano? É... 3 milhões e 5 mil fragmentos. É 4 milhões? Mano, não é 5 milhões? Mano, eu acho que é 3 milhões. Eu já cometi esse erro. Mas tudo bem. Qual o primeiro boss do Blocks Fruits? Do Flamingo, Akainu... Rei Gorila. Isso aqui a gente não esquece. Qual dessas frutas custa menos de 1 milhão? A Ice. É, 4 de 5 tá ótimo. Bom, vamos lá. Vamos testar aqui. 10 perguntas. Quantas cores de haki lendária tem? São 4. É 3? Eu achei que era 4. Qual foi a última fruta que teve o despertar? Bom, eu não sei, né? Eu acredito que... Vamos ver qual update ele tá falando. Voltando nessa. E é Fênix. Ok, então é o update anterior. Qual frutologia que não tem despertar? É... Smoke, Ice, Gas. A Gas nem foi de Smoke. A Gas nem tá no jogo. Qual é o boss que dropa a capa negra? Bartolomeu? Barba Negra? Nenhum. É, a quem dropa a capa... Ah, enfim, né? Em troca no Blocks Fruits, a Yoro pode ser trocada por qualquer coisa até 4 milhões. Apenas o valor da... Qualquer coisa de preço. Eu acho que qualquer coisa de preço. Isso aí, sim. Quantas cores de haki regular... Nossa. 9. É 10 isso aqui. O total de cores que tem, se tem regular 9... Cara, eu vou chutar 14. Porque tem o colorido. É, boa. Qual o preço do Santa Rete? 500 candies. Isso daqui eu lembro. Quantas frutas Zoan barra biche tem no jogo? Zoan... Eu lembro que eu tinha feito uma conta. Sem a leoparde, são 4. Ah, moleque! Só... Mano, só bala na agulha. Qual a espada e a fruta com mais dano do jogo? É... Ia má... E... Mano, é só pegar essa daqui, né? É só pegar que tem a magma. Pergunta... Mil e um por cento impossível. Qual a raça mais forte? Humano. Esse daqui foi meme. Esse daqui foi sacanagem, hein, mano? Esse aqui foi muita sacanagem. Você conhece mesmo? Ok, vamos lá. Mais um. Qual dessa... É... Qual ilha está presente nessa... Nossa, Cursed... Mano, eu não sei. Eu vou colocar Cursed, mas eu não sei por nome. Qual boss está presente na imagem? É... Dá um sol, dá um cisne, ó. Qual fruta está presente na imagem? Essa daqui é a Dragon, a antiga Dragon. Qual fruta custa um milhão e duzentos? Um milhão e duzentos? É a Fênix. String? Não, é a String. É a Buda. Nossa, mano. Pera, é a Buda? É, é a Buda. Nossa, que vacilo. Quais são os estilos de luta V2 do jogo? Hum... Update 17.2. Cara, eu gosto quando eles colocam, assim... É... Electric Crawl. Electric Crawl, certo. Dragon Trail 1, certo. Shark Man Karate, a primeira. Beleza, se tivesse, né, o God Human ali. Qual o boss mais forte do primeiro mar? Barba Cinza, Deus Trovão, Mestre do Sá, Ciborgue, né? Barba Cinza? Ah, talvez seja por causa do nome do jogo, né? Quantas frutas existem no jogo? 40. 33? 33? Não. Tá. Level máximo no update 12? 2300. Qual das alternativas possui o nível correto do boss? Smoke Admiral, 1150. Jeremy, 750. Order, Diamond. Eu acho que é o Jeremy. Nossa, mano. Eu tô péssimo nessa daqui, hein? Quais são os boss raids do segundo mar? Nossa, é porque, mano, eu não sei por esses nomes. O Ripindra eu sei que não é. Curse do Capitão. Order, eu vou chutar que é o Order, mano. Tem duas vezes. Qual item necessário? É o God Chalice. Esse aqui eu sei. Qual é o boss nível 1845? 1845? É o Elefante, não é? É o Elefante. Capitão Elefante, isso mesmo. Qual o nível do Ripindra? 3.000. Não, é 5.000? Mano, eu tô péssimo no Blocks Fluids. Ok. Quais são os drops do Cursed Capitão? Nossa, Blue. Ah, esse daqui eu já não sei. Muito difícil. Mas tá bom, acertamos 14, acertamos 14. Tá ótimo demais, mano. Eu acho que, velho, aqui nós é bala, nós é zica. Eu acho que tá bom, mano, eu acho que tá bom. Eu sei que eu errei algumas, mas eu sei que também tinha algumas que estavam um pouco, né, diferentes, né, se é que podemos dizer assim. Mas, mano, comentem aí. Vocês acham que eu fui bem? Vocês acham que eu fui mal? Comentem aí se vocês acertariam tudo, porque, né, afinal, o homem não é de ferro.